E hoje eu resolvi sair um pouquinho do centro de Jerusalém e vir para esse lugar tranquilo. Você sabe que história fascinante aconteceu aqui? Continue comigo para conhecer um pouco da história do profeta Samuel. Senhoras e senhores, convidamos os passageiros do voo para embarque imediato no portão 1. The next stop is Ben Gurion Airport. Olá, meus amigos. Shalom alem. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. E hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre uma história bíblica de mais de 3 mil anos atrás. Todos nós conhecemos a história do rei Davi. Mas antes do rei Davi, houve um homem que mudou a história do povo de Israel. Ele julgou ao povo de Israel durante muitos anos e na sua velhice o povo de Israel pediu por um rei. E a gente está falando do profeta Samuel. Atrás de mim existe uma fonte e essa fonte é chamada fonte de Rana. Quem foi Rana? Rana, obviamente, foi a mãe do profeta Samuel. Na história bíblica, ela era uma mulher estéreo, casada com Elkanah, que também tinha uma outra esposa chamada Penina. E essa esposa gerou filhos a Elkanah. Ocorre que essa esposa zombava de Rana, porque ela tinha filhos e Rana não os tinha. E certa vez em Tel Shiló, quando eles costumavam ir ano após ano adorar ao Eterno, chegou Ana e orou ao Senhor. Ela ousou entrar na presença de Deus no tabernáculo em Shiló e fez algo tão especial, tão diferente, que até mesmo ele, o sacerdote, achou estranho e julgou que ela estivesse bêbada. Talvez essa fonte possa representar as lágrimas de Ana, mas talvez essa fonte possa representar um pouco para nós do manancial que foi o filho dela, Samuel, o profeta. Nesse lugar que nós estamos, aqui acima, está o túmulo do profeta Samuel. É chamado de Mispah. Mispah quer dizer mirante. Mirante porque aqui a gente tem a vista de Jerusalém. E nesse lugar aqui em Mispah, Samuel julgou ao povo de Israel. E é muito interessante quando você vem aqui na fonte de Rana, porque há uma placa bem atrás de mim, e você vai ver, essa placa contém alguns versículos que nos contam um pouco da história e da relevância de Ana e do profeta Samuel. Olha o que nos diz a placa. E chegou o tempo em que Rana concebeu e gerou um filho, e ela chamou seu nome Samuel, porque ela pediu por ele ao Senhor. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18, diz Mas Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda criança, vestido com uma estola, um efod, de linho. E a criança, o menino Samuel, ministrava perante o Senhor, diante de Eli. Eli, o sacerdote. E o versículo 20, do capítulo 3º de 1 Samuel, nos diz algo fascinante. Muitas vezes na nossa vida, nós achamos que as nossas orações, elas são, talvez, sem sentido diante de Deus. Talvez elas sejam tão pequenas, tão ínfimas diante do Criador. Mas Ana orou com tanta intensidade, que Deus deu a ela não apenas um filho, mas Deus deu a ela o mérito de gerar o profeta de Israel, conhecido desde Dan até Beersheba. Conhecido depois por ser aquele que ministrava diante de Deus, e que ungiu o primeiro rei de Israel. Sabe, a Bíblia fala sobre Samuel uma coisa muito interessante. Samuel ficou velho, e os filhos dele, infelizmente, já não serviam ao Senhor como ele. E o povo de Israel clamava por um rei. E Samuel ficou muito triste, muito chateado, porque eles estavam rejeitando o próprio profeta. E aí, Deus fala com Samuel. E Deus fala com Samuel de diferentes formas, desde a sua juventude, desde a sua meninice. E Deus fala para Samuel, não se preocupe, eles não estão rejeitando a você. É a mim que eles estão rejeitando. E isso trouxe para Samuel, talvez ainda mais peso, de saber que ele seria o último dos juízes de Israel. E ele, então, parte para ungir Saúl como o primeiro rei de Israel. Depois, Saúl acaba sendo rejeitado pelo Eterno. E Samuel vai à casa de Ishai, de Gessé. E dentre os filhos de Gessé, ele vê filhos fortes, grandes. E ele pensa, estou diante do novo rei de Israel. E Deus fala para ele, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Não é nenhum desses. Gessé, então chama seu filho Davi. E Deus fala para Samuel, pode ungir. Esse é o futuro rei de Israel. Então, a gente precisa aprender com a oração de Ana e a gente precisa aprender com a história de Samuel. Samuel traz muito mais do que apenas um período da história de Israel. Ele traz para nós lições preciosas de como ser um homem segundo o coração de Deus. Quem sabe, sendo um juiz, um homem segundo o coração de Deus, nós também sejamos capazes, tenhamos o mérito de ver Melech HaMashiach, o rei Mashiach. Porque Davi representou o rei, o reinado de Mashiach. E o Mashiach, filho de Davi, virá para reinar sobre toda a terra. Vamos aprender um pouco mais com Samuel. Vamos imaginar 3.100 anos atrás, o profeta Samuel tendo que julgar a todo o povo de Israel. Seria muito difícil, o território muito amplo. E a Bíblia nos diz lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículos 15 e 16, que Samuel julgou todos os dias da sua vida ao povo de Israel. E ele julgava a partir de três lugares. Ano após anos, ele passeava e viajava e atendia ao povo, julgando o povo em três lugares. Gilgal, Betel e Mispah. Mas ele tinha a sua casa num lugar chamado Hamah. Tanto Mispah quanto Hamah eram lugares nessa região, dentro do território de Binyamin. Território da terra de Benjamim, da tribo de Benjamim. Então quando você olha o mapa de Israel e você encontra ali, é muito perto Hamah e Mispah. E é perto também Jerusalém. Por isso que a gente olha atrás de nós e a gente consegue ter justamente Mispah, um mirante, aqui onde nós estamos, para visualizar a cidade de Jerusalém. E a partir daqui, desse lugar, Samuel julgava ao povo. Muitas pessoas, elas ficam, não, mas Samuel não foi enterrado em Mispah, ele foi enterrado em Hamah. Isso está escrito na Bíblia. Se você olhar no mapa de novo, Hamah e Mispah são muito próximos, biblicamente falando, no território. Então pode ser que seja aqui, pode ser que não seja, mas aqui ficou conhecido historicamente como o lugar onde o profeta Samuel foi sepultado. E esse lugar aqui é frequentado por três povos diferentes, para mostrar o nível do respeito que o profeta Samuel alcançou. Aqui vem cristãos, óbvio, vem judeus, óbvio, mas também vem os muçulmanos rezar. Então tem uma mesquita aqui, onde os muçulmanos podem rezar, tem uma sinagoga, que vocês estão vendo aí algumas imagens, e tem também espaço livre para que as pessoas possam orar a seu Deus em diferentes lugares, como esse gramado que está aqui atrás de mim, como a própria fonte de Hana, que eu mencionei no começo do vídeo. O nome Samuel quer dizer aquele que ouve a Deus, ou aquele que é ouvido por Deus, Shmuel. E Samuel tem um episódio muito interessante no início da sua história, quando Deus fala com ele de noite, e ele não sabe, e Deus o chama, e ele não sabe, e ele vai até o profeta Eli, e Eli fala para ele, na próxima vez, na próxima vez que te chamar, você diz, fala Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel, ele representa isso para nós hoje, vir aqui, vir orar no túmulo de Samuel, e a propósito, os judeus não oram para os mortos, isso é contra a fé judaica, orar para os mortos. Então por que os judeus vêm orar aqui? Para buscar no profeta Samuel a inspiração. Quando a gente olha a história de Samuel, o próprio nome de Samuel, então os judeus vêm aqui e oram para dizer, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Quando a gente vem aqui, a gente vem buscar ouvir Deus, e buscar ser ouvido por Deus. Nós estamos num lugar aqui absolutamente tranquilo, um mirante onde você pode ver Jerusalém, você olhando, contemplando a cidade santa, você conseguindo fazer a sua reflexão em paz, sem trânsito, sem muitas pessoas, exatamente como o profeta Samuel. E visitar o túmulo dele, nos remete a isso, a buscar um momento em que Deus possa ouvir a nossa oração, e mais do que isso, fala Senhor, porque eu quero te ouvir. Essa é uma lição preciosa desse lugar. Além disso, passeando por aqui, eu quero que você veja lugares muito interessantes que a gente encontra aqui. Vamos começar pelo Mikve. Não existe nenhum lugar genuinamente judaico que não tenha um Mikve, um tanque de purificação. Esse é o símbolo, vamos dizer assim, um dos símbolos mais relevantes da fé judaica. O povo judeu sempre o prezou pela purificação espiritual. E o que a gente tem aqui, junto ao túmulo de Samuel, na cidade de Mispah, olha só, aqui atrás de mim você vê o acesso e o Mikve. Então existe aqui um tanque de purificação. Segundo a história que nos é mostrada aqui, esse tanque de purificação não é da época do profeta Samuel. Ela é mais ou menos da época do início da Era Comum, de dois mil anos atrás. Mas o que a gente vê aqui é uma réplica daquilo que a gente vê nos dias atuais e do que se via desde a época de Moshe. Quando a gente olha e vê a escadaria que conduz as águas para o tanque de purificação. Então o que a gente já vê aqui é um pouco de água, mas essa mesma água ela desce por aqui e a gente vê as escadarias, pequenos poucos degraus que conduzem ao Mikve. Ainda há um pouco de água ali, obviamente esse aqui já não é um Mikve utilizado nos dias atuais, mas a representação está aqui perfeita de como era o reto de purificação há dois mil anos atrás, na época do segundo templo. Agora que você já viu o Mikve, olha como a história passa. Você sabe que Jerusalém, Israel, passou por muitas guerras. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho da história contada nesse lugar. Já vimos o Mikve, agora vamos ver um forno e vamos ver outros lugares que remetem a diferentes períodos da história. Como a terra de Israel passou por várias guerras em diferentes períodos da história, a gente vê exatamente essa representação aqui. Mostramos um Mikve da época do segundo templo, dois mil anos atrás. E bem aqui a gente vê um forno onde se fabricavam utensílios, potes de barro. E esse forno ele é do ano 660 até o ano 750 aproximadamente, ou seja, mil e trezentos anos atrás. Então aqui a gente já tem um segundo período da história. Quando a gente olha para esses fornos, a gente passa a entender como funcionava, como eram produzidos os vasos, mas já não mais da época do profeta Samuel, nem tampouco da época do segundo templo, mas já de uma época bem mais moderna, mil e trezentos anos atrás. Não deixa de ser muito interessante, porque a gente sempre pode aprender como eram fabricados e a gente consegue refletir sobre vários períodos em que a terra de Israel foi ocupada por diferentes povos, sejam eles os próprios judeus, os mamelucos, os turcos, os otomanos e até recentemente ali com os ingleses, antes de se tornar o país que nós vemos hoje, Eretice Israel. Então, muito interessante a gente ver, e quando você vem aqui ao túmulo do profeta Samuel, você pode passear pelos vários períodos da história. Samuel, óbvio, como a gente sabe, foi um dos juízes de Israel, e ele viveu há mais de três mil anos atrás. Quando a gente olha para esse lugar, e é fascinante a gente poder descobrir e olhar e ver diferentes períodos da história, que vão desde três mil e cem anos atrás, três mil anos atrás, porque quando o rei Davi começou a reinar, mais ou menos mil anos antes da Era Comum, e Samuel já era velho, e ele ungiu o rei Saul e ungiu o rei Davi. Então, obviamente, esse lugar tem mais de três mil anos, mas é claro, respeitando a história contada nos diferentes períodos. Quando a gente fala de diferentes períodos da história, a gente passa também, obviamente, por diferentes processos ao longo da história. Aqui, nesse círculo que eu estou pisando, a gente vê o que era um aparato para uma prensa de olivas, para produzir o azeite de olivas. Isso aqui já é do período bem posterior, do século XI ao século XIII da Era Comum, bem posterior ao período do profeta Samuel, do rei Davi, do primeiro templo, do segundo templo. Já estamos aí bem mais perto, já século XI, século XIII, ou seja, 800, 800 anos atrás, 900 anos atrás. Mas muito interessante, e eu vou mostrar para vocês agora uma imagem que ilustra exatamente como era essa prensa de oliva. Olha só que interessante. O que a gente vê aqui? As azeitonas, elas eram colocadas nesses recipientes, nessas cestas, né? E aí, existia uma haste, e que eles colocavam o peso aqui, e esse peso que era colocado aqui, prensava a azeitona, fazendo com que aqui pingasse o óleo misturado com a água, e depois era separado o óleo da água, né? Bem interessante. E a gente vê exatamente a parte da prensa aqui, nesse lugar. Um pouco de cultura, um pouco de história, e o aprendizado que nos conduz ao conhecimento cada vez mais profundo das coisas. Eu não sei o quanto você gosta de lugares assim, né? De lugares históricos, de lugares de contemplação, de lugares com muitas ruínas. Mas esses lugares nos contam a história do povo de Israel, e eles nos contam a história de uma forma fascinante, e nos permitem visualizar como eram as coisas. Vir a Israel é um aprendizado. Estar aqui é uma oportunidade de buscar e de ouvir a Deus também, através das nossas orações. Experimente se conectar com Deus através das suas orações. E a partir daí você vai entender que, de verdade, o lugar onde está sepultado o profeta Samuel, se é aqui, se é um quilômetro para lá, se é ali, isso é menos relevante. Porque aqui a gente consegue visualizar Jerusalém, a cidade santa, aqui a gente consegue se conectar com Deus. Você pode passear pelos lugares e simplesmente ver ruínas, mas você pode passear pelos lugares e ao ver as ruínas, ver a história sendo contada diante dos seus olhos. Esse make-ve, esse forno, essa prensa de oliveira, essa prensa que gera o azeite de oliva, isso vai fazer com que a gente entenda como era a vida há 3 mil anos atrás, como era a vida há 2 mil anos atrás, como era a vida há 1.700 anos atrás, há 1.300 anos atrás, ou há 800 anos atrás, para nós entendermos também como é a vida no dia de hoje. E isso, nos conectar com o passado, também nos remete a uma conexão com Deus. Cada vez que nós oramos e dizemos, Nós estamos nos conectando com a história do povo de Israel, mais de 4 mil anos atrás. Visitar essas ruínas é aprender de histórias. Visitar essas ruínas é trazer para a nossa vida a vivência do profeta Samuel. Visitar essa ruína é trazer para nós também a esperança de vermos Mashiach. Samuel ungiu o rei Davi. Dizemos Davi, rei de Israel, vive e existe. Que essa esperança no rei de Israel, que essa esperança no ungido do Eterno, possa vir sobre nós cada vez com mais intensidade, com mais força, confiança em Deus, para que nós sejamos merecedores de participarmos do reino, do mundo vindor do Alam Rabat. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda a oportunidade, quem sabe, de vir aqui à Mispa, e de contemplar esse lugar também fascinante. Não apenas pela beleza histórica, mas também pela beleza aos nossos olhos. Nós estamos agora na entrada do túmulo do profeta Samuel. Como em todos os outros lugares sagrados, existe uma placa com todas as regras. Aqui é o acesso da área das mulheres. Então, vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Eu espero que você possa também ter a oportunidade de vir a Israel e se você achar que eu sou digno da sua confiança, viaje para Israel comigo, tá bom? O telefone aparece aí na sua tela, que Deus te abençoe. Nos encontramos em um novo vídeo em breve no nosso canal. Shalom e até a próxima. Tchau.